A Melissa estava dormindo quando sentiu uma picada no braço. Uma picada muito forte que, Deus me livre, que parece que engulha, mas não era. Aí na hora que eu acordei, tinha alguma coisa que correu, correu lá da minha cama. Mas aí eu acho que ela estava do outro lado, assim, da cama da minha mãe. Eu acho, né? E estava levantada. Eu acho que ela me picou deste jeito. E depois ela foi debaixo da cama da minha mãe. A mãe, que dormia na cama ao lado, acordou assustada. Minha reação foi de acender a luz. Quando eu vi que realmente algo tinha mordido ela, que ela tinha relatado que alguém tinha mordido ela, eu falei assim, não, realmente não tem ninguém, mas alguma coisa te mordeu. A menina de 10 anos chegou ao hospital já desfalecida. Ao ver os dois furinhos no braço, a médica disse que ela havia sido picada por cobra. 70% dos acidentes ofídicos são causados pela jararaca e cobras da família da jararaca. O veneno da jararaca, ele tem um efeito local no membro. Então, edema do membro, inchaço, vermelhidão, comprometimento daquele membro. Foi um susto para a mãe. A filha tomou soro antiofídico e ficou três dias internada. Quando eu me deparei com os dois furos, eu pensei, o único, como eu tinha feito a faxina no sábado e no domingo, o único bicho que realmente eu vejo em vez de quando aparece é um rato, mas não, um rato subiu e mordeu. Porque nem barato eu não vejo, agora assim, cobra? Tudo na casa foi revirado. Roupas, armários da cozinha e até agora a cobra não foi encontrada. O medo é de que a serpente volte a atacar. Pelo que as pessoas falam, que essa cobra, geralmente elas ficam num ambiente onde ela mordeu, né? Os bombeiros estiveram na casa para ajudar na busca e orientaram a família. Ela relatou que a casa existe a presença de ratos. Então, onde tem rato, existe uma tendência também de ter animais peçonhentos, principalmente serpentes. Outra coisa que ela já fez aqui, colocar proteção nas portas, né?